O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O Rotary Clube de Tapes inaugurou na tarde dessa quarta-feira, 23 de dezembro, a sala para procedimentos ambulatoriais no Hospital Nossa Senhora do Carmo, mobiliada e preparada com recursos doados pela entidade. Os rotarianos se reuniram para um ato solene, inaugurar oficialmente e conhecer as dependências da sala. Foi doado ainda um oxímetro de pulso, aparelho para medir a oxigenação do sangue do paciente, que servirá para o atendimento e triagem de pacientes. O vice-prefeito, Dr. Francisco, comemorou a iniciativa do Rotary. Essa é uma sala que foi desenvolvida para procedimentos ambulatoriais de pequena complexidade, procedimentos feitos com anestesia local ou até mesmo sem anestesia, como no caso de curativos mais complicados, enfim. Uma sala de apoio para o Hospital de Tapes e também pacientes externos, pacientes não só hospitalizados, como pacientes de fora do hospital. Aproximadamente R$ 6 mil foram investidos na sala, valor arrecadado em eventos realizados pelo Rotary. O Rotary é uma entidade que trabalha fazendo ações como o acampamento rotário, a tarde do pastel, algumas rifas, algumas doações, e recebe também doações dos próprios companheiros, onde aí nós juntamos os valores estimados e destinamos a uma entidade. Para encerrar o nosso ano de 2015, nós escolhemos do ar para o hospital Nossa Senhora do Carmo, isso na nossa visão, e lá atingir a comunidade tapense, em vez de destinar somente a uma pessoa ou a entidade. Então, ajudando o hospital, a gente ajuda a entidade, toda a população tapense. Agora, a sala está disponível para pequenos procedimentos e à disposição dos tapenses. Música Música